Quero ver todo mundo aqui comigo, tô até descendo Bora, bora, que é que as meninas? Só as meninas, tá sensato, as meninas É mais amigos assim, ó É o bem bolado, é o bem bolado Só os parceiros, só os aliados É o bem bolado, é o bem bolado Só os parceiros, só os aliados Agora é minha vez e eu vou me apresentar A minha cara é o meu estudo O meu nome é Débora Atitude, responde, se ideia acerta Sem furo eu não apoio essas vindas que age Dão me golpe pra medir, se vendem a qualquer precinha Correrem a honesta pra ganhar o meu dinheiro Eu sou favela, sangue, aí pra quem não acredita Bote a prega, aliança Mais de 500 anos vivendo a mesma discriminação Seja por sexo, classe, cor É garra, isso o problema Vem de dentro da família Toda apoio pro filho e repressão para filho E por mais que esse esforço não é reconhecido A sua imagem pro momento Mudando o rumo da história Não vamos ficar pra trás O outro que não está capaz Chegou a hora de você Se autovalorizar, mostrar quem tem capacidade De fazer tudo mudar Então desvinde os prazos O tempo não para pra esperar Demorou então? É o bem bolado É o bem bolado Só os parceiros Só os aliados É o bem bolado É o bem bolado Não só os parceiros Só os aliados Liberdade pro meu povo Eu tô aqui de novo Levado, se ferente Eu aprecio o tema Cada um no seu esquema Pra somar na parada Satisfacial Infinita, tá com meus camarada Representando o sonho de uma geração Milandertal Valeu a evolução O atributo é A voz do signo analfabeto A leitura me instrui Por isso o papel é reto Desinformação Como tua corpos pelo mundo Revestirão o dinheiro Ó o tipo de um Eu que sou no fogo é pensado Escrevo bem bolado E com certeza vai bater Pra do outro lado Cartel pela rua Identificação Eu posso prender essa ideia Quanto é que somos legão Pra que tentar me parar Deixa a morte a passar Enriquecendo o dialeto da família É o bem bolado É o bem bolado Só os parceiros Só os aliados É o bem bolado É o bem bolado Só os parceiros Só os aliados Muito obrigado a todo mundo que vem prestigiar a gente Obrigado família Obrigado 031 aí Valeu pela força aí